Fala galera, não é novidade pra ninguém que o Eloy Casagrande agora faz parte do Slipknot. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise detalhada da entrada dele na banda, seu estilo, referências, técnicas e muito mais. Casagrande começou a tocar aos 7 anos, quando ganhou uma bateria de brinquedo da sua mãe. Em 2004, aos 13 anos, foi o grande vencedor do Batuque International Drummer Fest, promovido por Vera Figueiredo. Logo após, ganhou o concurso Mother Drummers em Nova Jersey. E no ano seguinte, realizou o turnê pelos Estados Unidos. Depois de passar por diversas bandas, no ano de 2011, aos 20 anos, tornou-se baterista da banda Glória. Apesar de ter passado apenas alguns meses na banda, Eloy participou de momentos importantes na história dela, como o show no Rock in Rio de 2011. E a gravação do CD Renascido, lançado em 2012. No final de 2011, Eloy ingressou no Sepultura e com a banda gravou três álbuns. Em 6 de fevereiro de 2024, às vésperas dos primeiros ensaios da turnê de despedida do Sepultura, Casagrande comunicou a saída da banda para se dedicar a outro projeto. A banda, por sua vez, anunciou sua saída no dia 27 do mesmo mês, por meio da sua página oficial do Instagram. Bem como sua substituição pelo baterista Grayson LeCruppman. A bateria do Slipknot é conhecida por seu estilo agressivo e técnico, com influências do metal extremo, incluindo Death Metal e New Metal. Graças a Joey Georgeson, que era o primeiro baterista da banda, As músicas apresentam levadas rápidas e complexas, com uso intensivo de pedal duplo e variações rítmicas. Eloy sempre foi conhecido por sua técnica avançada e precisão. Ele é amplamente reconhecido no cenário do metal por ser muito habilidoso e tocar com muita pressão. Então ele vai trazer um estilo agressivo e versátil ao mesmo tempo, com influências que vão desde o metal extremo até o jazz. Além de ser famoso por suas viradas rápidas e precisas, também ficou marcado pelo uso inovador de diferentes partes do kit de bateria para criar texturas complexas e dinâmicas. No Sepultura ele sempre usou um kit bem compacto e agora no Slipknot ele vai ter ao seu dispor uma bateria com 2, 3, 4, 5, diversos tons para ele poder brincar. Então a expectativa é que o Eloy pode trazer ainda mais agressividade para as músicas do Slipknot, intensificando já o som pesado da banda. Com a sua experiência técnica, é provável que ele amplie as fronteiras do que é possível dentro do estilo da banda. Com a sua experiência técnica, é provável que ele amplie as músicas do Slipknot, intensificando já o som pesado da banda. E o que vocês acharam da entrada do Eloy no Slipknot? Deixem aí nos comentários. E uma pergunta muito importante. Vocês preferem Eloy ou Joey Johnson?